Música Eu não sou nenhum expert em desenvolvimento de games, pelo contrário, eu brinco com essas questões algumas horas por ano, mas eu gosto muito de dar aula, a coisa que eu mais gosto de fazer tecnologia, na verdade, é dar aula para o programador, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer E, então, essa palestra, na verdade, a coisa mais espetacular de Bygame que vocês vão ver é isso que eu estou mostrando Então, se vocês estão interessados em coisas muito mirabolantes de animação, efeitos, áudio Infelizmente, não vão encontrar isso aqui Porque a minha palestra, na verdade, é uma palestra mais voltada para professores ou para estudantes que gostam de pensar a respeito de como a educação funciona e tal É mais por aí, tá? O meu foco nessa palestra Então, se vocês levantarem para a minha outra palestra, eu não vou ficar chateado Mas vamos lá Então é o seguinte, isso daqui é uma pequena demo que eu fiz há muitos anos atrás no Bygame Infelizmente, o projetor, além de ser baixíssima resolução, tem um contraste pior ainda Mas, então, eu vou pilotar aqui essa navezinha, ó Eu posso... certo? Fiz isso aí na época que estava sendo comemorado os 30 anos do uso lunar E aí eu chego lá na Lua, eu aperto a barra de espaço aqui Aí, você vê que a base ficou lá, né? A gente faz exploração assim a humanidade, tá? A gente deixa lixo em todo lugar quando a gente passa Então, lá na Lua, tem os pedaços das naves que foram para lá Não sei se vocês sabem, mas aquela parte ficava em lá E aqui, teoricamente, eu teria que... Como vocês podem ver, isso não é um jogo de verdade É só uma demo, porque não existe nenhum controle de colisão Tá vendo? Mas, logo que eu fiz, eu tinha treinado bastante Eu conseguia enganar as pessoas e parecia que eu estava acoplando uma nave na outra Assim e tal Mas... Mas, enfim Então, isso daqui é feito com o Bygame, tá? E é feito com o Bygame Eu fiz isso, como eu falei, acho que há três, quatro anos atrás, sei lá E, usando, não usei nenhuma library de super alto nível, tá? Mas, eu usei, por exemplo Deixa eu mostrar um pouquinho do código forte disso aqui Tá? Ó Ops Esse daqui é o programa principal Tá? Tem 86 linhas de código Tá? E tem duas classesinhas definidas aqui Não é um ótimo exemplo de programação de todo objeto, na verdade Mas, tem uma classe nave Tem uma classe lem E uma classe... É, só A nave é a nave que fica lá em cima E o lem é o módulo lunar, tá? Uma das partes que tem de interessante aqui Em termos de Conceito de orientação ao objeto, tá? É ver como funciona Essa parte aqui do... Do controle do teclado, né? Que é o seguinte, ó Dependendo da tecla pressionada Eu chamo o método acelerar Passando uma coisa Chamada V, não sei o quê O que é o V, tá? O V é uma pequena classe vetor Então, olha aqui, ó FromVetorImportVetorSV Você pode renomear as coisas, né? Como o vetor aqui no meu código Eu ia usar frequentemente desse jeito Instanciando um vetor constante, né? Que nem eu fiz ali, né? Determinados vetores de aceleração De acordo com o teclado, né? Então eu abreviei pra ver Pra poder usar desse jeito Fica quase que uma anotação, né? Quase como Se fosse um novo tipo de dado Do Python Eu poderia, na verdade, até usar números complexos Seria interessante Que é um tipo nativo do Python E como eu tô trabalhando só com 2D Daria pra trabalhar com números complexos Mas A implementação da classe vetor Olha como é que fica Já que eu tenho a classe vetor A implementação do método acelerar O método acelerar Ó Na verdade, o método acelerar da nave Que é o mais simples É assim, ó A velocidade da nave É a velocidade da nave Mais a aceleração Só isso Por quê? Porque a classe vetor Que é só isso daqui Ela implementa O método Under Under Edge Eu aprendi com o Steve Holden Lá em inglês Eles falam Dunder Tá? Porque como em Python Tem sempre essa convenção Do Under Under Não sei o que Under Under É meio chato falar isso Então em inglês Algumas pessoas como o Steve Holden Falam Dunder Tá? Então o método Dunder Add É na verdade O método que implementa A operação De soma Por isso que eu posso escrever Esse código Lindinho aqui Assim desse jeito Tá? Então isso já mostra Uma das vantagens De você trabalhar Orientado ao objeto Que você pode criar Um novo tipo numérico Um novo tipo de dado Que no caso é um Um vetor E criar operações Para ele Bom Mas o meu Agora vamos então Para o tema Principal Isso aqui é só uma Demonstraçãozinha Para esquentar E agora Vamos para A apresentação Propriamente dita Tá? Então Ops Agora Apareceu Beleza Tá? Então Isso aqui na verdade É um trabalho Em andamento Tá? Eu estou Preparando Os módulos Da academia Python E um dos módulos Que tem lá Chama-se Orientação Objeto Frameworks É o segundo módulo Logo depois de tudo Só a parte Tem orientação Objeto Frameworks E Eu não queria Eu queria fugir De uma coisa Meio convencional Que tem Então Qual é o problema? O problema é o seguinte Vamos falar a verdade Aqui pessoal Não vamos nos iludir Programação Orientada ao objeto Dá mais trabalho Do que programação Estruturada Convencional Certo? Por quê? Você tem mais conceitos Para aprender Mais código Para escrever E mais arquivos E você tem Retrabalho Que como Retrabalho É uma coisa Que ninguém gosta Deu o nome Bonitinho De refatoração Tá? Mas refatoração É retrabalho Tá? E o problema É que As vantagens Não ficam evidentes Nos programas Pequenos Que são usados Como exemplos Na maioria dos Livros De introdução A programação Em boa medida Porque a maioria Dos livros De introdução A programação Orientada ao objeto Hoje em dia Usam Java Que é uma linguagem Onde é difícil Expressar coisas Interessantes Em poucas linhas De código Então como você Quer que Por uma questão Editorial Ou até didática Você não quer Você já viu Todo mundo aqui Que já assistiu A aula de programação Não é chato Quando o professor Está escrevendo Um programa na lousa Que demora horas E pior ainda Quando não cabe numa Daí vai do lado E do lado E do lado Fica super difícil de ler Daí ele apaga O começo E continua Enfim No livro tem o mesmo problema Assim Se você consegue Fazer caber um algoritmo Em uma página Beleza Por isso que Python Está sendo muito usado Para apresentar algoritmos Em outras áreas Muitos livros Que usam Python Hoje Nem tem nome De Python Na capa Mas enfim O problema é esse Esses exemplos Pequenos Eles são muito Pobrinhos E não tem um contexto Rico o suficiente Para justificar O uso de orientação Objeto Porque a graça De você fazer Programação orientada Objeto É o reuso De alguma coisa Tá Como que nasceu A programação Orientada Objeto Tá Programação orientada Objeto Nasceu Em Smalltalk Tá Ó Está cortando um pedaço Lá E eu não tenho Como resolver isso Porque eu não sei Como fazer Para resolver isso Tá bom Mas tudo bem É rico Está escrito ali Então Ensinar orientação Objeto No contexto De uma biblioteca De classes rica É a solução Tá Eu lembro Quando o meu primeiro Não foi o meu Primeiro É Foi quando O Turbo Pascal 5 Veio com O suporte Ao programação Orientada Objeto Só que não tinha Uma biblioteca De classes Você podia Ficar à vontade Para fazer a sua Entendeu Entendeu E depois O meu segundo Contato Foi com o Smalltalk Daí eu falei Ah Bom Agora entendi Por que Smalltalk É uma linguagem Orientada Objeto Mas um ambiente Hiper rico Isso aqui É uma imagem Que eu achei Na internet Como era O ambiente Do Smalltalk Antes É uma coisa maravilhosa Quem tem curiosidade De conhecer Existe uma implementação Moderna De Smalltalk Chamada Squeak Que é open source Que é uma coisa incrível Recomendo a todos Que gastem Muitas horas Brincando com isso Tá Então nesse ambiente Aí sim A orientação Objeto Fica evidentemente Clara Para que ela serve Qual é o benefício dela Desde o minuto 1 Porque você está Alavancando um monte De coisas que estão já Prontas Você faz uma subclasse De um negócio Que é mais ou menos Como você quer E ajusta aqui Aproveita aquele outro Negócio ali E tal Aí sim Entendeu Então Bom Mas e no mundo Real Quer dizer No mundo Python Porque na verdade Smalltalk é uma coisa Que não existe No mundo real Tá Então No mundo Python A gente tem Umas alternativas Interessantes A gente tem o Django Que é muito popular E útil E tem resultado E fornece resultados Rápidos Graças ao admin Tá A gente tem o TKinter Que é muito mal falado Porque ele é feio Mas dá para fazer Coisas bonitinhas Com algum esforço Com ele Agora mais do que antes Tá Mas enfim É uma biblioteca de GUI Né Que vem integrada É um bom É que já está Se o cara tem o Python Na máquina dele A menos que alguma distro Malvada tenha tirado O TKinter Né Porque o Python O TKinter Faz parte da distribuição Padrão do Python Pode ser que tenha Alguma distro malvada Que tira Mas está lá Geralmente está lá E tem o Pygame Tá Então são coisas Que a gente Está avaliando Estou estudando E para fazer Especificamente Para esse fim Didático De ensinar Introdução A orientação A objeto Não com exemplinhos Bobos De veículos E tudo Só que o cara Fala de veículo E não tem nada Andando na tela Certo Não é assim Veículo É só um nome Os métodos Fazem o que Print isso Print aquilo Isso não tem graça Então Por exemplo Você parte De um exemplo Simples Com Django Que é um exemplo Que eu tenho Que eu tenho usado Para dar aula de Django Sistema de entrega De pizzaria Para o telefone Então o atendente Recebe uma ligação Identifica o cliente Pelo telefone Ou cadastra O novo cliente E anota as pizzas Do pedido Quando as pizzas Ficam prontas Atende O atendente Associa um entregador Ao pedido Então Seguindo aquele método Clássico De você encontrar Quais são as classes São os principais Substantivos Aqui e tal Aí a ideia é A partir daí Você Já Ao mesmo tempo Em paralelo Implementar E Apresentar o ML Eu acho que o ML É uma coisa legal Para ensinar Programação orientada Ao objeto Desde que Isso é muito importante Ela seja tratada Como um meio E não como um fim O que eu quero dizer é isso Não vai ensinar Nem 10% Da OML Certo? Porque na verdade O que interessa É a OML Como mecanismo Para você ilustrar Ideias A relação Entre objetos E classes E tal Porque na verdade O assunto central Da programação Orientada ao objeto É relacionamento Entre objetos E classes E esses relacionamentos São melhores De ser representados Num diagrama Em 2D Do que num código Então eu acho Que é valioso Usar o ML Só que muitas vezes Quando põe lá O ML Como item No currículo Às vezes A pessoa acha Que tem que ensinar O ML De cabo a rabo De A a Z Todos os diagramas Mais esdrúxicos E tal E não é por aí Então A minha ideia É usar o ML Só como ilustração Mas se você pensar Por exemplo Quem é que conhece Django? Legal Deixa eu fazer Outra pergunta Quem é que dá aula? Legal Bastante gente Então Pensa no que você Conhece de Django E pensa Por exemplo Como mapeia direto Aquela definição De uma classe do Django Com isso daqui Com uma vantagem interessante Que o Django Já te dá esse insight Porque no código Django Os atributos Eles Tipicamente De modelo Eles são instâncias De classes também Quer dizer Lógico Em Python Tudo são instâncias De classes Mas só que Na verdade Existe A gente sabe Que na prática Existe um modelo Mental diferente Quando você está pensando De coisas Entre aspas Primitivas Entre elas Eu vou falar Que string É uma coisa primitiva Ou quando você está falando De uma coisa mais sofisticada Cheia de métodos Regras de validação E etc E tal Como é um campo no Django Então Por exemplo O Django Simplesmente apresentar O código De uma classe Modelo no Django E discutir Esse diagrama de classe Já dá um monte De insights interessantes Por que Alguns atributos Você põe aqui dentro E outros Você faz Desse jeito Uma classe Que se relaciona com outra Entendeu? Ah, então Na verdade Isso aqui é uma questão Meio Do foco Da discussão Naquele momento Certo? Às vezes você quer Tratar A classe O modelo Com seus atributos Como uma caixa preta Às vezes não Você está aqui Muito interessado Em falar sobre O campo específico Por causa dos comportamentos Dele Etc Então Isso daqui É uma coisa Que o Django Suporta de um jeito Meio esquisito Mas Em alguns Não Em modelo Mas em outros lugares Se usa bastante E E assim por diante Vocês entenderam O que eu quero dizer? A ideia é a seguinte É você mostrar Uma aplicaçãozinha Bem simples Em Django E mostrar Os conceitos De orientação a objeto Como estão aplicados lá E ilustrando eles Com o ML Tá? Então Porque também Eu acho Da mesma forma Que não faz sentido Ensinar orientação a objeto Fora de um contexto Faz menos sentido ainda E ensinar o ML Fora de um contexto Tá? Então Inclusive é engraçado Porque a consequência De você ensinar o ML Desse jeito é Eu só vou mostrar Diagramas o ML Que eu posso ilustrar Com um código Razonamente simples Então Naturalmente Você não vai mostrar Todo o ML Tá? Mas olha assim Por exemplo Empacotamento Isso daqui É uma coisa Que dá para você Ver no Django Também Claramente Tem as apps E tudo Então você pode mostrar Como que é uma Uma aplicação De Django é organizada E mostrar Anotação ML Para isso aqui Diagrama de sequências Você pensa Por exemplo No mecanismo de validação Dos formulários Dá para ilustrar Super legal O mecanismo de Validação de formulários Do Django Através de um diagrama De sequências Que mostra o envolvimento De vários componentes Na validação De um formulário Tá? Então Essa é a primeira ideia Então Percebe É apresentar esses conceitos Todos de uma forma Cinérgica Tá? Nesse módulo Que nós estamos falando O objetivo Também não é ensinar Django Ensinar Django Em mais profundidade É num segundo módulo Ou no terceiro módulo Nesse módulo O objetivo É aprofundar O entendimento Da linguagem parta E programação orientada Com o objeto Com a linguagem parta Usando Django Claro que vai Claro que Acho que Vai ser legal Porque alguns alunos Vão sair com aquele Pouquinho conteúdo de Django Já vão sair fazendo coisas Né? Mas entendeu? Então você tem Ela está explicando Django Orientação a objeto E o ML também O outro complemento A minha ideia é usar também TK Enter Mas eu não preparei nada Para falar sobre TK Enter aqui E o outro exemplo Seria Orientação a objeto Com jogos Tá? Eu acho que jogos São um excelente contexto Para ensinar orientação a objeto Porque tem as metáforas Muito claras, né? De objetos Com junções De atributos E comportamentos Né? Fica bem evidente Isso num game Né? E os resultados São estimulantes Claro Eu acho que o negócio É entregar A mídia Vamos falar assim O pessoal chama de mídia De um jogo Né? Tipo assim Por exemplo As imagens Música Etc e tal Pronto E para o pessoal montar Essa que seria a ideia Tá? E os resultados São estimulantes Agora jogos Em 2D ou 3D Eu acho que 2D Já oferece Um contexto Suficientemente rico Para fazer coisas legais Certo? Inclusive tem jogos Muito legais Que são 2D Né? E gente que está Ficando milionária Que nem o pessoal Que fez o Angry Birds Com um joguinho tosco Em 2D Porque na verdade É tosco do ponto de vista técnico Mas do ponto de vista lúdico É genial Assim como Tetris Eu acho que Tetris É um dos melhores videogames Já feitos Na história E é um jogo super simples Só que ele é genial Porque você vicia Né? Então A complexidade do 3D Talvez não compense Existe uma certa expectativa Às vezes Dos alunos De querem mexer com 3D Mas na verdade Eu acho que 3D Introduz uma complexidade Muito maior E eu acho que talvez não compense Do ponto de vista didático Né? Mas é sempre um problema Equilibrar isso Não um problema Um desafio Equilibrar o interesse dos alunos Com o valor didático Né? Da coisa Bom Um dos motivos Pelos quais Eu não preparei Uma demo Especialmente Para isso aqui É que na verdade Eu entrei Numa barca furada Eu achei Que eu ia falar Que eu ia trabalhar Com Piglet Na verdade Porque na minha análise No bibliotecas 2D Eu vi que Para a game É legal É bem suportada Mas ela tem o defeito De que ela é baixo nível Tá? Teria que criar Uma coisinha em cima Eu acho Tá? E o Piglet É fantástica Alto nível Quem aqui já mexeu com o Piglet? Nossa É maravilhosa Só que ela Ela Está abandonada No momento Porque Praticamente todos os Core Developers Não O Piglet eu não sei Na verdade Eu tenho o Cocos 2D Eu queria falar Cocos 2D aqui Eu falei Piglet Porque o Piglet É a dependência Principal do Cocos 2D Mas eu errei Cocos 2D É uma biblioteca Que usa o Piglet Tá? E o Cocos 2D Todos os Core Developers Eles acabaram virando Meio que mantenedores Do Piglet também Porque eles eram Os maiores usuários E tal É um pessoal da Argentina Que iniciou esses projetos Quer dizer O Cocos 2D E aí o que aconteceu? Eles Apareceu o fenômeno Do iPhone Da App Store E tudo mais E eles implementaram De novo o Cocos 2D Que é uma biblioteca genial Super alto nível Legal pra caramba Em cima de Objective-C Pra rodar no iOS Então provavelmente Eles estão ficando milionários Mas O lance no Python Ficou abandonado Tá? Então basicamente O Piglet Que é a dependência Fundamental Do Cocos 2D Tá abandonado também Ele simplesmente Não funciona Pelo menos Não funcionou pra mim No Ubuntu No Linux 11.04 Que é uma Uma distribuição Que suporta Python Hiper bem Então uma coisa Python Que não funciona no Ubuntu É um Odor muito forte De alguma coisa errada Tá? E nem funciona no OSX Se bem que o OSX Não é muito importante Mas eu É o meu computador Mas não é Mas enfim Tá? Bibliotecas 3D Eu perguntei na lista Não sei se alguém Tem alguma sugestão De uma biblioteca 3D Mas fácil Fácil Bem fácil Alguém tem? Como é chama? Não, não Ah tá Mas o Payside Mexe com 3D também? É o 3D Mas vai sair Ah, vai sair Ah, isso é uma boa De ficar de olho Tá Então Eu vou anotar aqui Deixa eu Nessa tela aqui Não vai ser possível Não vai ser editar Com 800 Com 600 Vai ser difícil Bom, então tá bom Depois eu anoto Depois você me escreve Com essa dica Aí a gente fica Se conhecendo Obrigado Olha Aí é o seguinte Nas minhas pesquisas Sobre esse tema Eu achei esse livro Quem conhece esse livro? Então, esse livro Vejam bem Não tem Python no título Mas é todo Python E esse livro É fantástico É o melhor livro Que eu conheço Pra ensinar Programação De games Pra principiantes Tá É maravilhoso O único defeito Pra nós Que somos a comunidade Python Que não tem Python no título Porque o código Porque o código todo é Python Pygame E etc E tal Tá É maravilhoso Na verdade Na verdade Quando eu percebi Que o Pyglet E o Cocos 2D Não ia ser uma alternativa Porque não tá Bem suportado Eu falei Bom, então Temos que fazer O plano B Que é trabalhar com Pygame Mesmo Mas tem o problema De que o Pygame É baixo nível E é o que acontece Nesse Nesse Ah, esse livro Só pra falar Pra quem dá aula É uma maravilha Porque Ele vem com os slides Tá E dá pra você acessar No site da editora Mesmo Dá pra baixar Algumas coisas Não lembro mais o que é Acho que os slides Dá pra baixar Tem os PDFs De alguns capítulos E tal Já é meio velhinho Mas a Pygame Também não avançou Muito desde então Mas o livro É realmente Fantástico É escrito por um professor Universitário americano Tá Ele fala sobre Introdução à programação Gráficos 2D Com Pygame Animação com Pygame Áudio com Pygame Programação orientada A eventos com Pygame E programação orientada A objetos com Game Engine Ele não tem um foco Muito grande Em programação A orientada a objetos Tá Esse livro É mais sobre Programar games Aprender a programar Programando games Essa é a ideia desse livro Tá Mas No Nosso curso A gente quer Usar Esse ambiente Esse contexto Pra falar sobre Programação orientada A objetos Então Pra nós interessa muito Isso daqui Isso aqui Foi a descoberta Tá O último capítulo do livro No último capítulo do livro Ele encapsula Um monte de coisas Que ele foi desenvolvendo Ao longo do livro Num pequeno framework Chamado Game Engine Então na verdade Então na verdade A nossa ideia É ensinar o Game Engine Para as pessoas Tá E É Então é isso Então esse livro aqui É altamente recomendado E É o caminho Que nós estamos seguindo Tá Eu acho que essa combinação Entendeu Um pouquinho de TK Inter Porque dá para o cara Fazer aplicações Mais com cara De desktop Um pouquinho de Django Que é o que a maioria Das pessoas estão procurando Hoje Quando eu trabalho Com Python E um pouquinho de Pygame Dá três contextos Eu acho valioso ter Mais do que um contexto Também para o cara aprender Porque Cada um deles Vai ter as suas idiosincrasias Vamos combinar Que o Django Tem as suas idiosincrasias Eu já estou pensando Como que eu vou ter que Rebolar Para explicar Por que tem uma classe Chamada meta Dentro das classes do Django O que significa isso E como o diagrama em UML Sei lá É uma piração do Django Tá Mas enfim Na verdade é uma gameada do Django Tem que explicar isso Desse jeito mesmo E pronto Mas o resto Entendeu Você ter essas várias perspectivas É interessante Então Era isso que eu queria apresentar Quer dizer Por que eu estou fazendo isso Como eu falei Isso aqui faz parte Do nosso trabalho De desenho instrucional Da Academia Python Especificamente Desse módulo aqui Então Eu apresentei O que eu Queria apresentar E agora a gente pode Abrir para perguntas Só levantar a mão Ou dar O microfone Se vocês não quiserem Eu vou fazer Eu tenho uma pergunta Mas não sei se você viu Teve um release Do Corpus 2D Em 14 de agosto Entrei aqui Ah em 14 de agosto? Legal Saiu um novo RSC Aqui Talvez seja a salvação Legal Muito bom É porque É assim As coisas que eu li A respeito dele Eram bem tristes Na época Porque parecia assim Que no Mac OS Ele jamais ia ser consertado Tipo Porque ele falava Falando do Piglet Você está falando do Piglet Ou do Corpus 2D? Do Corpus 2D Do Corpus 2D Então Porque o problema Era no Piglet Na verdade O Piglet Porque o Corpus 2D É basicamente O que é o Piglet? Só para falar O Piglet na verdade É uma biblioteca De super alto nível Para mexer com o OpenGL Tá? É super legal É Mas o OpenGL Em 2D Basicamente Você usar As operações De OpenGL Para fazer coisas Em 2D Tá? Acho que dá para fazer O Piglet com 3D Dá para fazer coisas Em 3D Com o Piglet também Mas na verdade O Corpus 2D Aproveitou essa base Que é uma base De bem alto nível E fez uma coisa Mais alto nível ainda Tá? Então por exemplo O problema Que eu vi na época Falava que no Mac O O O Piglet era escrito Para o Antes do Tem o Coco E o Carbon Usava aquelas APIs do Carbon E simplesmente Não existe mais API do Carbon Desde Do Da versão atual Do sistema Aliás Desde a versão anterior Já não tem Desde o Snow Leopold Do OSX 106 Então é para o meu Mas o mais Isso daí Eu estava afim De viver com isso Porque eu tenho Eu uso mais Linux No meu desktop Em casa No trabalho E tudo E eu tenho uma VM Aqui com Linux Só que também não funciona No Ubuntu 11 Então é boa dica O que mais? Perguntas? Luciano Bom Luciano O que você diria Sobre A performance Do Python Em relação A linguagem De baixo nível Para desenvolvimento De jogos Então Essa é uma excelente Pergunta Na verdade O O desempenho Do Python Em si É muito inferior Ao desempenho De C Para fazer processamento De imagem Pelo menos Enquanto a gente Não começar A usar o PyPy O PyPy Está Tipos de jogos Que são muito Extensíveis Por exemplo Esses jogos Tipo World of Warcraft E tal Que é um negócio Enorme Que vai crescendo Evoluindo E tal Essas empresas Descobriram Que é muito valioso Ter dentro do jogo Uma linguagem De scripting Para você Tornar o jogo Mais fácil De estender Então existe um jogo Chamado Evo Online Por exemplo Que teria Feito em Python Isso é um caso Extremo Eles usam até Os takras Para ter mais desempenho Nos servidores E tal Mas tem também Por exemplo Civilization 4 Que usa Python Dentro Como uma forma De programar Eles usaram Para programar Inteligência artificial Dos personagens E o comportamento Dos objetos Entendeu Para tornar mais Só se estender Então isso é uma coisa Que existe em muitos jogos Uma linguagem de scripting Embutida A provavelmente A campeã mundial Desse tipo de aplicação Nesse tipo de contexto Hoje em dia É a linguagem Lua Que é uma linguagem Brasileira Feita na PUC do Rio Mas que é a mais usada Como linguagem de scripting Embutida em games Mas provavelmente A segunda colocada Nessa corrida É Python Hoje em dia JavaScript deve estar Chegando lá também Agora que eu tenho Os interpretadores Mais fáceis de plugar Mas vai Opa Eu não sou especialista Em jogos Mas pelo que eu sei O Fretz on Fire É feito usando o Pygame Então é um exemplo interessante Qual? Fretz on Fire Mas é o clone do Guitar Hero Ah, ah Fretz on Fire Legal Última pergunta Se quiser ir chegando Já Fica voltando Você tem uma ideia De como está o Panda 3D? Panda 3D? Não Porque É Eu realmente Eu acho que vale a pena Eu acho que é interessante Introduzir 3D Em um determinado momento Mas eu acho que Para eu Para eu achar interessante É uma coisa muito simples Entendeu? Eu não sei Enfim Eu só conheço de nome O Panda 3D Para falar a verdade Então Obrigado pessoal Um salve para o professor Valeu Obrigado 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 Obrigado